ordinária da 19ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. O deputado que desejar fazer a discussão, o encaminhamento da votação ou declaração de voto deve se manifestar por meio do chat online. Passo a presidência dos trabalhos para Betão. Obrigado, deputada Beatriz. Requerimento 4.589 de 2020 em turno único, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, pedidos de providências para a prorrogação do concurso público regido pelo edital CEPLAG 07-2017, ainda vigente. Esse é o requerimento, presidente. Ok. Em votação, como vota o deputado Cleiton? Bom dia, deputado Cleiton. Bom dia, deputado Betão. Deputado professor Cleiton, vota sim. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Eu voto sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Devolvo a palavra, deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputado. Requerimento de autoria do deputado Elismar Prado, requerimento 4.826 de 2020 em turno único, requer que seja encaminhada ao governador do Estado, pedido de providências para que seja efetuado o pagamento no valor de R$ 400 mil, previsto no termo de compromisso, firmado pela Secretaria de Estado da Educação e a Escola Estadual Santa Terezinha de Lagoa Grande, publicado no Diário Oficial do Estado. Como vota o deputado professor Betão? Voto sim, presidente. Como vota o deputado professor Cleiton? Voto sim, presidente. Deputada Beatriz Serqueira, vota sim. Requerimento aprovado. Requerimento de autoria do deputado Zé Guilherme, requerimento 4.876 de 2020 em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com a senhora Alcione Lopes pelos serviços prestados à educação do Estado durante 23 anos. Como vota o deputado professor Cleiton? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Betão? Voto sim, presidente. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Requerimento aprovado. Passo a presidência dos trabalhos ao deputado Betão. Devolvo a palavra à deputada Beatriz Serqueira para a leitura dos requerimentos. Requerimento de minha autoria de número 4.966 de 2020 em turno único, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de providências para que promova a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público da UENG, referente ao edital 08-2014, tendo em vista a proximidade do vencimento do concurso. É esse o requerimento, presidente. Obrigado, deputada. Como vota o deputado Cleiton? Professor Cleiton? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Voto sim, presidente. O deputado Betão também vota sim. Devolvo a palavra à presidenta da comissão, deputada Beatriz Serqueira. Requerimento 5.279 em turno único, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para a inclusão das escolas estaduais, da tabela que encamina na próxima etapa de distribuição de imobiliários para a sala de aula dessa secretaria, de autoria do deputado Bosco. Como vota o deputado professor Cleiton? Voto sim, senhora presidenta. Como vota o deputado Betão? Voto sim. Deputada Beatriz Serqueira vota sim. Requerimento aprovado. Requerimento 5.327 em 2020, em turno único, de autoria do deputado Zé Guilherme. Requer que seja formulado o voto de congratulações com a Escola do Legislativo de Guaxupé, Miguel Antônio Stampone, pela disponibilização de videoaula para estudantes do ensino médio, de oitavo e nono ano do ensino fundamental, com o conteúdo que seria ofertado durante o Parlamento Jovem de Minas, suspenso em razão da pandemia da Covid-19. Como vota o deputado Betão? Voto sim, presidente. Voto o deputado professor Cleiton. Voto sim. Deputada Beatriz Serqueira vota sim. Requerimento aprovado. Requerimento de autoria do deputado Duarte Bechir. Requerimento 5.422 em 2020, em turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Evaldo Ferreira Vilela por sua nomeação para o cargo de presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Como voto o deputado professor Cleiton? Voto sim. Como voto o deputado Betão? Sim, presidente. Deputada Beatriz Serqueira vota sim. Requerimento aprovado. Requerimento em turno único de autoria da deputada Rosângela Reis. Requerimento de número 5.442 de 2020, requer que seja encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que seja reconsiderada e anulada a nota técnica número 4 da Secretaria de Estado da Educação que trata da designação de professores de apoio para a educação especial considerando os direitos daqueles que prestaram concurso e a qualidade de ensino e aprendizagem dos estudantes com necessidades especiais. Como voto o deputado professor Cleiton? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Betão? Sim, presidente. Deputada Beatriz Serqueira vota sim. Requerimento aprovado. Requerimento de autoria do deputado Betão, Requerimento número 5.681 de 2020, em torno único, é quer seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação o pedido de providências para que seja realizada em caráter de urgência uma ampla campanha informativa, formativa e educativa na rede estadual de educação com o objetivo de orientar sobre a prática de assédio moral, denunciando e condenando essa prática. Como vota o deputado professor Cleiton? Voto sim, presidenta. Como vota o deputado Betão? Sim, presidente. Presidenta. Deputada Beatriz Serqueira vota sim. Requerimento aprovado. Requerimento 6.000 de 2020, em turno único, de autoria do deputado Duarte Bechir, requer que seja formulado voto de congratulações com a Universidade Federal de Minas Gerais, na pessoa da sua reitora, professora Sandra Regina Goulart, pela conquista do quinto lugar do The World University, ranking. Como vota o deputado professor Cleiton? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Betão? Sim, presidente. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Requerimento aprovado. Passa a presidência dos trabalhos para o deputado Betão. Devolvo a palavra à presidenta para a leitura de requerimentos. Requerimento de minha autoria, 6.104 de 2020, em turno único, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que não haja municipalização da Escola Estadual Aureliano Pimentel, localizado no município de São João del Rey. É este o requerimento, presidente. Perfeito. Como vota o deputado professor Cleiton? Professor Cleiton vota sim, presidente, sabendo que muitos requerimentos dessa ordem ainda vão aparecer aqui nessa comissão. Deputado. Como vota o deputado Beatriz Serqueira? Voto sim, presidente. Deputado Betão vota sim. Deputado, devolve a palavra à presidenta. Requerimento de autoria do deputado Coronel Henrique, requerimento 6.107 de 2020, em turno único, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado da Educação e a Secretaria de Desenvolvimento Social, pedido de providências, para a disponibilização do curso de nível técnico para a Escola Estadual João Felipe da Rocha, no município de Nova Lima, para o ano de 2021, nas áreas de técnico de segurança do trabalho, técnico em transações imobiliárias, técnico em comércio e técnico em informática para a internet, ressaltando-se que essa solicitação é fruto de pesquisa de levantamento por parte da escola junto aos alunos, mediante relação nominal dos interessados, o que comprova a necessidade e a demanda local reprimida para a implantação desses cursos. Como voto, deputado professor Cleiton? Voto sim, presidente. Como voto, deputado Betão? Voto sim, presidente. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim, requerimento aprovado. sobre a mesa, parecer de redação final do projeto de lei 1005 de 2019. É sobre o que, senhor? Em discussão, parecer... O projeto de lei já foi aprovado aqui na comissão, para conhecimento dos colegas, é o projeto de lei que dá a denominação à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, localizado no município de Goianá. Nós já fizemos a votação aqui na comissão e o projeto volta à comissão para parecer de redação final. Encerra-se a discussão em votação, parecer pelo processo nominal. Como vota o deputado professor Cleiton? Voto sim. Como vota o deputado Betão? Voto sim, presidenta. Deputada Beatriz Serqueira, vota sim. Aprovado, parecer de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. A votação dos requerimentos será nominal e em bloco. Essa presidência fará a leitura de todos os requerimentos e submeterá a votação. Os membros da comissão que desejarem apresentar requerimentos poderão solicitar a palavra ao presidente da reunião, manifestando no chat online. Os demais parlamentares poderão apresentar requerimentos por meio da plataforma Cileges. Requerimento de autoria da deputada Ana Paula Siqueira. Eu vou fazer a leitura de todos os requerimentos, exceto os que são de minha autoria. Nós votamos todos os requerimentos. Na sequência, passo a presidência dos trabalhos para o professor Betão e a gente faz a votação dos requerimentos de minha autoria. Tudo bem? Então, requerimento da deputada Ana Paula Siqueira requer que seja realizada a audiência pública para debater a política remuneratória da carreira de especialista da educação básica da rede estadual. Requerimento de comissão 6.965, de 2020, requer que seja realizada a visita à escola e sargento das armas, município de Três Corações, para ratificar a adequação de sua permanência no sul de Minas. Nos termos do requerimento, 5.763 de nossa autoria é de conhecimento público, que é um movimento incipiente para a transferência da escola para outra localidade. Não podemos deixar que isso se proceda. A presente visita, observada todas as recomendações sanitárias em face da pandemia COVID-19, terá o objetivo de demonstrar o legítimo interesse de Minas na manutenção deste histórico e respeitado centro de formação que tanto nos orgulha e tão bem serve ao Exército Brasileiro entre os corações. É um requerimento do deputado Dalmo Ribeiro. Requerimento do deputado Cleitinho Azevedo, requer que seja realizada a audiência pública para debater sobre a situação dos profissionais de educação e demais contratados pelo poder público no âmbito dos municípios mineiros, cidadãos, que durante a pandemia, momento em que mais necessitavam de seu trabalho, perderam-se encontro na iminência de perder as respectivas vagas, o que desencadeará graves consequências sociais. Requerimento de autoria do deputado Cleitinho Azevedo, requerimento de comissão número 7029, requer que seja recebida a lista anexa de convidados que devem participar da audiência pública já solicitada no requerimento que eu acabei de fazer a leitura. Requerimento de comissão 7083, de autoria do deputado Betão, requer que seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Tomás Aroulo da Mota Santos. Requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação a Yara Frizera Santos em Ouro Preto. Requerimento de autoria do deputado André Quintão, requerimento de número 7114, requer que seja realizada a audiência pública para debater a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, no estado de Minas Gerais, durante a pandemia do coronavírus. Requerimento de autoria do deputado Betão, requerimento de comissão 7183, requer que seja encaminhada ao brigadeiro de ar da escola preparatório de cadetes em Barbacena, pedido de informações sobre o estado de saúde dos jovens da escola, bem como sobre a real necessidade do retorno das aulas presenciais nesta unidade de ensino. O motivo do requerimento se deve pelo retorno das atividades do último domingo, 12 do 7, mesmo contra orientações da Secretaria de Estado da Saúde, em função da contaminação de quase 200 cadetes da escola preparatória testarem positivo para o coronavírus. É fundamental que o local apresente respaldo técnico e garanta a integridade e a saúde dos cerca de 500 alunos que integram o local. Vale lembrar que esses alunos podem ainda serem replicadores da doença entre seus familiares e parentes, portanto, o retorno das atividades agora não é uma medida prudente. Requerimento de autoria do deputado Betão, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, um pedido de providências para que a Secretaria de Estado disponibilize e-mails para que os alunos que não têm acesso à internet solicitarem documentos como histórico escolar e declaração de matrícula via e-mail, conforme campanha anunciada pelo governo. Requer também que a Secretaria amplie a divulgação para além das redes sociais, para que alunos responsáveis saibam da existência desse suporte oferecido pelo Estado via Superintendência Regional de Ensino. Requerimento de autoria do deputado Bartô, requerimento de comissão 7.269, deputado que subscreve, requer que seja realizada a audiência pública para debater a respeito do retorno das aulas presenciais. Requerimento de comissão 7.270 do deputado Dalmo Ribeiro, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual Dr. Horácio Narciso de Góes pelos excelentes resultados obtidos no prêmio IDEB Transformação, categoria Ensino Fundamental, Anos Finais, sétimo lugar no padrão IDEB, quinto lugar da categoria Desempenho Saeb. Requerimento de autoria do deputado Dalmo Ribeiro, requerimento de comissão 7.271, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual Dr. Luiz Pinho de Almeida, pelo excelente resultado obtido no prêmio IDEB Transformação 2019. Requerimento de comissão 7.296, de autoria do deputado Sargento Rodrigues e Carlos Pimenta, requer que seja formulado o voto de congratulações com todo o corpo docente, dissente, servidores e auxiliares da Escola Estadual, Coronel Jonas Câmara, pela conquista do primeiro lugar no prêmio IDEB Transformação, referente ao ano de 2019. Requerimento de autoria do deputado Mauro Tramonte, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que suspendam as aulas ou avaliação dos alunos das escolas públicas do Estado, até que sejam sanados os possíveis vícios das apostilas disponibilizadas aos mesmos, especialmente com a devida adequação para os alunos autistas e portadores de deficiência. Requerimento de comissão do deputado Mauro Tramonte, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado da Educação, pedido de informações para que informem quantos são os professores designados do Estado em número por região, diante da necessidade do conhecimento do impacto da decisão do STF na ação direta de inconstitucionalidade, 5.267 para a educação. A presidência suspende os trabalhos por alguns minutos. Bom, sim, presidente. Como vota o deputado professor Cleiton? Voto sim para todos os requerimentos, presidente. Deputada Beatriz Serqueira vota sim. Requerimentos aprovados. Passo a presidência dos trabalhos para o professor Betão. Obrigado, presidenta. Peço a gentileza da deputada Beatriz Serqueira ler os requerimentos da própria autoria. Requerimento de comissão, 7.256 de 2020. A deputada que subscreve requer que seja realizada a audiência pública para debater e avaliar os impactos sobre a educação pública em função da eventual aprovação da proposta de emenda constitucional 32 de 2020 de autoria do Poder Executivo Federal que tramita no Congresso Nacional e trata da ampla reforma administrativa dos servidores e empregados públicos. Requerimento de comissão, 7.257 de 2020. Requer que seja realizada a audiência pública para debater a situação atual e os desafios da educação básica da rede estadual diante dos grandes impactos sofridos em decorrência da pandemia da Covid-19. Requerimento de comissão, 7.258 de 2020. A deputada que subscreve requer que seja realizada a audiência pública para debater e fazer o lançamento da cartilha voto educação da frente pela educação democrática de Minas Gerais, que tem por finalidade apresentar propostas importantes para a melhoria da educação aos candidatos na eleição de 2020. A deputada que subscreve requer que seja realizada a audiência pública para debater a importância da Fundação Ezequiel Dias e da Escola de Saúde Pública para a sociedade mineira, tendo em vista a possibilidade de extinção dessas instituições pelo governo do Estado de Minas Gerais. A deputada que subscreve requer que seja realizada a audiência pública para debater a situação atual da Universidade do Estado de Minas Gerais e da Universidade de Montes Claros, Unimontes, bem como os investimentos e destinação do orçamento por parte do governo para essa importante instituição de ensino. A deputada que subscreve requer que seja realizada a audiência pública para debater o novo sistema educacional que está sendo proposto pelo governo do Estado por meio do modelo charter. A deputada que subscreve requer que seja realizada a audiência pública para debater a situação das diretoras apostiladas aposentadas diante da declaração de inconstitucionalidade do seu direito à opção remuneratória. A deputada que subscreve requer que seja realizada a audiência pública para debater a situação das nomeações do concurso na área da educação, bem como o cronograma dessas nomeações. A deputada que subscreve requer que seja realizada a audiência pública para debater o orçamento para a FAPMIG em 2021 e a importância do fortalecimento da instituição para a pesquisa no Estado. A deputada que subscreve requer que seja formulado o voto de congratulações com a Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais pelos seus 50 anos do curso de pedagogia da instituição. A deputada que subscreve requer que seja realizada a audiência de convidados para proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulação com a Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais. A deputada que subscreve requer que seja formulado o voto de congratulações com a senhora Lenira de Araújo Maia pela importância do seu trabalho à frente da Diretoria-Geral da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais. A deputada que subscreve requer que seja realizada a audiência de convidados para proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com a senhora Lenira de Araújo Maia pela importância do seu trabalho à frente da Diretoria-Geral da Escola de Saúde Pública. A deputada que subscreve requer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Rodrigo Leite pela importância do seu trabalho à frente da Vice-Presidência da Fundação Ezequiel Dias, Funed. A deputada que subscreve requer que seja realizada a audiência de convidados para proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com o senhor Rodrigo Leite pela importância do seu trabalho à frente da Vice-Presidência da Fundação Ezequiel Dias. A deputada que subscreve requer que seja realizada a audiência pública para debater a importância dos especialistas da educação básica, bem como das suas condições de trabalho. A deputada que subscreve requer que seja formulado o voto de congratulações com o Centro Federal de Tecnologia, a Cefete, por ter alcançado nota máxima, avaliação institucional pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, ou algum vinculado ao Ministério da Educação. A deputada que subscreve requer que seja realizada a visita à Escola Estadual Conselheiro Afonso Pena, localizado no bairro Bom Jardim, do município de Mário Campos, para verificar as condições de funcionamento da instituição. A deputada que subscreve requer que seja realizada a audiência pública para debater as condições de estrutura do novo prédio da Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais. A deputada que subscreve requer que seja formulado voto de pesar pelo falecimento da professora... Manifestação de pesar pelo falecimento da professora Rosaura Magalhães, professora da Rede Estadual, primeira presidenta da UTI e do SINDIUT. requer que seja dada a ciência dessa manifestação ao SINDIUT, na sede da entidade. O SINDIUT. Atenção de горamento da universidade do SINDIUT. O SINDIUT. Requerimento de minha autoria e do deputado professor Clayton Requer que seja realizada a audiência pública para debater os impactos da decisão Do Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade 5.267 Que declarou a inconstitucionalidade das normas que tratam da designação dos servidores Na área da educação em Minas Gerais Tem mais algum? Deputada que subscreve requer que seja formulada a manifestação de pesar Pelo falecimento do professor André Moraes Professor da Rede Estadual em Campo do Meio Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação no endereço citado São esses os requerimentos, presidente Obrigado, deputada Deputada em votação os requerimentos Como vota o deputado professor Clayton Deputado professor Clayton, vota sim para todos os requerimentos, presidente Como vota a deputada Beatriz Serqueira Deputada Beatriz Serqueira, vota sim, presidente, a todos os requerimentos Deputado Betão, vota sim para todos os requerimentos aprovado os requerimentos da deputada Beatriz Serqueiro. Devolvo a palavra à presidenta. Obrigada, professor. Betão, posso encerrar? Pode. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Convoca. Oi, Júlio. Eu vou só votar essa reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Determine a lavratura da ata e encerre os trabalhos. Bia. Bia. Betão, um abraço para você. Você ficou de marcar alguma coisa aí para dia 2? Não, Marcão. Dia 2 é semana que vem, né? Eu estou aguardando resposta de agendamento. Fica... Eu pedi quinta e sexta. Tá. Tá bem? Assim que eu tiver resposta, eu compartilho com vocês. Tchau. Tchau. Obrigado.